Na hora de jogar, os consoles portáteis ainda são muito melhores do que os smartphones e tablets. O problema é que não existem muitas opções desses videogames por aí. Atualmente temos o Playstation Vita, recentemente lançado no Brasil, e o Nintendo 3DS, que não é tão recente, mas continua forte entre os jovens. Vamos ver qual deles é o melhor? Ter uma boa variedade de títulos é importante. Mas é essencial ficar atento a quem eles vão atingir. A Nintendo é conhecida por não agradar todos os públicos. Seus jogos são geralmente voltados a jovens e crianças, o que limita as opções para as pessoas mais velhas. A Sony já é mais eclética em relação aos títulos publicados para o Vita. Ela oferece jogos avançados, que abordam temas como guerra e terror, mas sem esquecer das crianças. É por isso que mesmo eu gostando muito dos dois, o Vita leva o ponto. Nada melhor do que poder usar seus jogos antigos em um novo console, principalmente com o preço atual desses jogos. O 3DS leva vantagem aqui por suportar os cartuchos dos modelos anteriores, o DS e o DSi. Já o Vita tem um probleminha. Apenas os jogos no formato digital são compatíveis com ele. Significa que os seus discos UMD do PSP não vão funcionar. Qualquer dispositivo móvel incapaz de se conectar com a internet está fora da brincadeira. E isso vale para consoles também. Ambos suportam conexão Wi-Fi. Isso significa que eles podem se conectar à internet e às lojas de jogos das duas empresas. Mas o Vita ganha por ter uma conexão 3G, desde que o usuário tenha uma conta junto à operadora. Como sempre, o poder de processamento e os recursos adicionais sempre estão em alta. O 3DS tem câmeras e uma tela 3D que não depende de óculos. Sem contar com a sua tela inferior, que é sensível ao toque. O problema está na sua capacidade de processamento, que não permite o uso de jogos ou recursos muito avançados. É nesse ponto que o Vita leva vantagem. Seu processador é mais avançado, com seus 4 núcleos de 800 MHz. Na prática, significa que o Vita pode rodar jogos mais elaborados, garantindo uma sobrevida no mercado. Levando em conta que os videogames são brinquedos caros, o preço conta pontos. No Brasil, o Vita pode ser encontrado por preços a partir de R$ 1.599, com um cartão de memória e um jogo. Já o Nintendo 3DS pode ser encontrado oficialmente por R$ 800. O Vita ganha essa comparação por ter um hardware melhor e agradar o público de todas as idades. Inclusive as crianças mais crescidinhas, como eu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.